E começa agora aqui no Shop Tour Momento Mix Móveis. E o Mix Móveis fica aqui dentro do Shopping Internacional de Guarulhos. Fique aí e confira todas as promoções. Quando a gente fala em alta moda para a nossa casa, é aquela que eu estou falando de Piccoli. E com essa mesa linda, que é uma mesa retrátil, ela toda aberta, tem 2,10 metros. Fechadinha, ela fica com 1,50 metros. O preço dela é 3.900 e você pode parcelar em até 8 vezes. Corre para a Piccoli aqui no Mix Móveis. Sofá, cama, sala de estar, tudo isso você encontra aqui na Andes Puma. Você quer aproveitar? Então vem aqui. Vou te mostrar agora, por exemplo, esse pacote aqui legal que eles montaram. Essa mesa aqui, por exemplo, de jantar com tampo de vidro, ela tem 1,60 por 90, eu creio que caiba aí na sua sala. Além disso, vem esse sofá também bipartido, bonitão, em suede. Ele é retrátil e tem catraca, ele tem 2,30 metros. Você gostou? Quer aproveitar? 10 vezes de 399. Agora, deixa eu te mostrar um outro sofá bem bonitão. Esse aqui é um tecido com suede importado. Ele tem, no caso, 3 metros, mas você pode fazer na medida que você quiser, em qualquer medida. Ele é retrátil, tem catraca, tem pillow top, que é essa almofada que você está vendo aí. Você gostou? Então vem aqui na Andes Puma. Vem aproveitar, tem grandes ofertas, aguardando por você. Corra pra cá. Premiere modulando o dormitório do jeito que você merece, que você precisa. Olha só, esse roupeiro está lindo demais. Todo moduladinho pra você, pra organizar aí as roupas do seu filho, você que tem criança, tem adolescente, casa, precisa estar sempre organizado, né? Tem a cama que está linda também, essa bancada que está fantástica. Colocar computador, colocar videogame. E olha só, os preços aqui da Premiere são incríveis. Assim, é claro, como a qualidade que você já conhece. Corre pra cá. Esse foi o Momento Mix Móveis. Se você gostou, venha conferir as promoções aqui no Shopping Internacional de Guarulhos. Até a próxima!